Hoje também tem, sabe o que? TVC Empresa, mais que especial, isso mesmo. E é pra lá que nós vamos ao vivo com a dona Mari Verdun. Bom dia, Mari! Você está na Sete Farma. Olá, Israel Espíndola, muito bom dia pra você, bom dia pra nossa audiência também, porque, olha, terça-feira em ritmo de festa. Eu falei pra você que o mês de junho é especial, né? Pois é, nós estamos na comemoração de dois anos da Loja 2 da Sete Farma. Aqui na Clodoaldo Garcia, número 1372. E por aqui, meu amigo, olha, eu vou te falar. Quem é cliente Sete Farma já está acostumado com essa festa, já está acostumado com esse atendimento maravilhoso. Porque, assim, hoje tem aferição de pressão, aqui tem teste de glicemia também. Então, tudo aqui na Avenida Clodoaldo Garcia, número 1372. E não para por aí, viu, Israel? Porque a Sete Farma, ela não brinca, não. Além dela atender seus clientes com o maior prazer, o maior carinho, ela também presenteia com cestas. E essas cestas, olha, de tratamento capilar, tem muitas. Eu vou mostrar pra vocês, mas vem comigo, você, toda a nossa audiência. Ricardo está aqui comigo também. Hoje nós estamos na casa do Pedrinho, porque o Pedrinho sempre vai aí em casa, né? E hoje é aqui na casa dele, porque a gente vai falar dessa festa de dois anos da Sete Farma aqui, da Clodoaldo Garcia. Então, a Loja 2, né, da Sete Farma. E olha, tá chegando mais uma loja, você sabe disso, né? Vamos achar o Pedrinho. Olha o Pedrinho aqui, olha o Pedrinho. Hoje a gente está na sua casa, muito bom dia, meu amigo, e parabéns por esse aniversário incrível. Bom dia, Mari. Isso mesmo, aniversário é aqui na Sete Farma, contamos com todos vocês aqui, fazendo uma visita. Tem um cafezinho pra tomar e várias ofertas, Mari. Olha, vamos mostrar o cafezinho. Pessoal que está em casa nos acompanhando, acompanhando o TVC agora, seja bem-vindo. Passa aqui, por favor, Ricardo. Vamos mostrar pro pessoal que aqui tem um atendimento qualificado e atendimento VIP nesses dois anos de loja. Ô, Pedro, fala uma coisa pra mim, é muito gratificante, dois anos de loja. A gente sabe que Três Lagoas é uma cidade imensa, mas vocês vêm fazendo o papel de vocês com o cliente já há dois anos só nessa loja, fora as outras lojas da Sete Farma, né? É isso mesmo, Mari, é uma gratificação muito grande, graças a Deus tá tudo certo, a família Sete Farma, uma equipe muito bem estruturada, né? Vários clientes fiéis a gente, isso é uma sabedoria muito grande pra nós todos. Olha, clientes fiéis, é isso que eu gosto de falar, mas você sabe por quê? Quando o atendimento é diferenciado, o cliente vem. O cliente vai, compra e dá prioridade aqui na Sete Farma, além de todo atendimento da família atender o pessoal aqui, e principalmente dos bairros da região aqui da Clodoaldo, gente, o cartão Sete Farma você já sabe, você tem até 45 dias pra pagar e você pode dividir em seis vezes, não é isso mesmo? Seis vezes, Mari, até em seis vezes. E pode comprar tudo? Pode comprar o que precisar. A farmácia? A farmácia inteira. Gosto disso. E olha, deixa eu falar uma coisa pra vocês, lembra que eu falei que a Sete Farma tem presentes, né? Sexta, gente, várias sextas, o Ricardo vai mostrar aqui pra vocês, olha, semanalmente vai acontecer o sorteio dessa sexta. Essa daqui que ele tá mostrando, ó, tem um copo térmico, tem uma barra de chocolate, né? Tem, o que que é esse aqui mesmo, ô Pedro? É um perfume? Um perfume também. Aí tem a linha capilar, olha, o Ricardo vai mostrar esse também, dessa marca que o Pedrinho já levou, que inclusive tem um cheiro de babaloo, assim, ó, que dá vontade de você comer. Tem várias marcas. A gente sabe que Sete Farma trabalha com perfumaria, medicamento, né? Tudo pro seu bebê que você precisa, fraldas, lenços umedecidos, enfim, tudo que você precisa é aqui na Sete Farma. E olha, gente, eu sempre faço o convite, passa aqui. Hoje o atendimento tá diferenciado. Como eu falei pro pessoal, né, Pedro? Nós temos teste de glicemia, nós temos também aferição de pressão, né? Aferição de pressão. Então, olha, vale a pena você passar aqui na Sete Farma. E essa é a loja 2. E Pedro, me dá um spoiler da nova loja lá no Mais Parque, que tá assim, ó, incrível. Eu passo por lá todos os dias e eu lembro de cada vez que você vai lá no TVC, que você vem até o TVC, né, e conta pra gente tudo que a Sete Farma proporciona. Mari, a loja 3 tá todo vapor, graças a Deus, já já estamos aí. Vamos estar bem pertinho de você, você vai lá nos visitar, vai ser a nossa cliente, fiel. Fiel, cliente tem que ser fiel. Tá todo vapor, graças a Deus. Daqui uns 3, 4 meses já estamos finalizados, se Deus quiser. E olha, vamos passear mais aqui na loja, gente, porque aqui vocês encontram de tudo. Eu faço questão de mostrar, tudo muito bem organizado, fácil acesso pra você avistar. E se você precisar também de alguma coisa, é só você pedir ajuda aqui pra família, né, da Sete Farma. Mas olha essa oferta de Havaianas, R$ 34,99. Gente, Havaianas, Israel, você já sabe, né, presente, ó, você tá precisando, você falou pra mim que você tava precisando de uma Havaianas. Então você passa aqui, ó, que o preço tá de levar pra casa. E se eu fosse, você não levava só uma não, viu? Porque, olha, R$ 34,99, gente. Gente, maravilhosa. E também tem todo o kit aqui capilar de todas as marcas, né, Pantene, Dove, Mulher, Pedro. Você sabe que Mulher tem a marca preferida, né, mas também gosta de aproveitar e conhecer outras marcas. E eu tô vendo que aqui pro cabelo tem várias, né? Tem vários, Mari, tem várias coisas aqui do cabelo. Olha só esse esmalte também, ó, Belia, na promoção, você só encontra aqui na Sete Farma por apenas R$ 2,99 a unidade. R$ 2,99, mulheres, olha isso. E eu falo que esmalte você compra hoje, você usa várias vezes, né, e esse preço tá muito acessível. R$ 2,99 a unidade, qualquer cor. Qualquer cor. Outra promoção só aqui na Sete Farma, vamos mostrar? Vamos, vamos mostrar. Falou que é promoção, a gente gosta. Só aqui na loja 2 você vai encontrar creme escala de quilo por apenas R$ 8,90, olha só. Só aqui na loja 2 você encontra esse preço, por R$ 8,90 a unidade, olha só, Mari. Gente, aquela hidratação que a mulherada gosta de fazer, escala, é uma marca excelente. Agora, olha esse valor, gente, R$ 8,90 a unidade. Gente, você pode vir aqui, qualquer um desses? Qualquer unidade, qualquer uma. Olha aí, cabelo liso, cabelo cacheado, você que escolhe aqui na Sete Farma. E para as mamães, olha aí, Ricardo, pode mostrar aí atrás de você. Tem toda a linha de chupetas, tem toda a linha de fraldas, tem toda a linha de óleos, né, para a criançada. Tem tudo aqui na Sete Farma. Você pode... Opa! Gente, ó, é festa atrás de festa, tem brinde atrás de brinde, uma cesta por semana. E olha essa cesta aqui, que fofura! A mamãe que está assistindo o TVC agora já sabe, né? E para concorrer, gente, é muito fácil. Você vem até a Sete Farma, faz as suas compras acima de R$ 50,00, você já pede seu cupom. Fala, pode me dar o meu cupom que eu quero ganhar uma cesta. E essas cestas estão incríveis. Agora, fala para mim, Pedro, o cliente que vem na Sete Farma, ele tem um atendimento qualificado, ele tem uma atenção especial e ainda essa cesta? E ainda ganha brinde, Mário. Olha só, você compra na Sete Farma e ainda ganha brinde. E a cesta será sorteada uma por semana, tá, Mário? Faça sua compra, peça seu cupom acima de R$ 50,00 e já preenche para você ganhar. Gente, olha aí, muita informação, né? Então vamos recapitular aqui, ó. Nós estamos na loja 2 da Sete Farma, aqui na Avenida Clodoaldo Garcia, número 1372. Tem festa aqui hoje, tem comes e bebes ali para você vir também. Tem pipoca para criançada, você pode trazer a meninada aí também, fazer as suas compras. Se você ainda não tem o cartão Sete Farma, você tem até 45 dias para pagar, tá? E você pode dividir em até 6 vezes. Feito essa compra, compras acima de R$ 50,00, pede o seu cupom para você levar aí então a sua cesta. Cesta de tratamento capilar, tem a cesta para o seu pequeno também. Você pode escolher, eu não sei se eu falei, mas você pode escolher. Foi sorteado? Ó Israel, você foi sorteado aqui na Sete Farma, pode vir aqui pegar a sua cesta. Aí você já pode escolher essa aqui da mamadeira para levar para o João. Então Sete Farma é isso. Pedro, quero parabenizar você, toda a equipe Sete Farma, agradecer por essa parceria incrível conosco, que a gente continue aí por muito tempo. Precisou, pode chamar e a gente sabe que como num estalar de dedos, se a gente precisar, a gente chama. É isso mesmo, Mário, muito obrigado pela parceria, obrigado por vocês terem vindo. E precisou da Sete Farma, a Sete Farma vai até você. Lembrando que só a loja 2 é entrega até as 23 horas. Olha aí, a loja 2, essa loja aqui, somente essa é entrega até 23 horas. Então, olha meus amigos, se eu fosse vocês, não perdia tempo. Passa aqui, Israel Spindle, ó, a Havaiana que você falou que estava precisando, R$ 34,99, meu amigo.